O elástico é um drible que eu tenho já uma certa facilidade pra fazer, assim. Porque eu faço desde pequeno o carro o tempo inteiro, assim. Já tem hora de sair, uma hora sai. Pra fora e pra dentro. Faz que vai pra fora, mas não é pra fora, vai pra dentro. Naquele olho no olho no zagueiro, você sente quando o zagueiro acha que isso vai pra um lado, ou seja, o elástico vai pra outro, né? Principalmente próximo da área ou fora da área, se for dentro da área é melhor ainda. O elástico é excelente.